Todas as pessoas que sofrem de pressão alta estão cansadas de saber que a quantidade de sal na alimentação deve ser controlada. Entretanto, uma nova pesquisa apontou a existência de um novo vilão para o desenvolvimento da hipertensão, a ingestão elevada de açúcar. O trabalho científico que foi publicado nos Estados Unidos, consiste em uma revisão de outros estudos anteriores, chegou à conclusão de que o açúcar pode causar maiores problemas em relação à pressão arterial do que o próprio sal. No estudo, os pesquisadores afirmaram que as evidências de pesquisas e experimentos anteriores realizados em humanos e animais, deram a entender que a adição de açúcares como a frutose, o açúcar que é encontrado nas frutas, mas que também passa por um processo de refinação na indústria para ser usado para adoçar bebidas e comidas, pode aumentar a pressão arterial assim como a sua variabilidade, e contribuir para fatores como inflamação, resistência à insulina, fator que aumenta o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e elevadas disfunções metabólicas. Outra evidência da veracidade dessa conclusão obtida pelos cientistas é um estudo do ano de 2010, que mostrou que seguir uma dieta rica em frutose leva a um aumento de 7 mm de mercúrio, que é a medida que indica o nível da pressão arterial. Esse número é mais alto do que é geralmente percebido em relação ao sódio. Esse aumento fica na casa dos 4 mm de mercúrio. Além disso, uma pesquisa já mostrou que tomar pouco mais de 700 ml de uma bebida com adição de frutose gera um crescimento maior da pressão arterial nas próximas 24 horas do que beber um líquido adocicado com a sacarose, o chamado açúcar de mesa ou açúcar do que combina glicose e frutose. Esse plano alimentar promete ser um dos mais eficazes no controle da pressão arterial e determina que a pessoa se alimente em grande escala com vegetais frescos, frutas, proteínas magras, grãos integrais, produtos laticínios com baixo teor de gordura e comidas com pouco sódio em sua composição. Porém, não é só isso, também é indicado que o consumo de frutose seja baixo. Uma redução no consumo de açúcares adicionados, particularmente a frutose, e especificamente nas quantidades dos produtos de consumo manufaturados industrialmente ajudaria não somente a diminuir os índices de hipertensão, mas também poderia ajudar a resolver os elevados problemas relacionados a doenças cardiometabólicas. Você sabia disso? Ajude a espalhar essa informação e a preservar a saúde de quem você mais ama. Compartilhe essas informações com seus amigos e familiares nas suas redes sociais.